Bem-vindos de volta! Vamos jogar Ni no Kuni. Estamos aqui em Almamon e temos um cristal negro a destruir. E provavelmente vamos experimentar... Sim! Oh, não! A Kalifa também? Swain! Permita-me! Nossa, cai... passou um helicóptero. Faz um barulhão aqui. Por isso que eu tive que esperar um pouquinho pra começar a falar. Uh-oh. Certo. Não, 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 não! Tá. Ups. Preciso de me defender. Royal Nush. Um ataque que pega só em um cara. Então seu fural... Eu defendo. Saiu volando. Ok. Grande essa área. Royal Nush. Não ia defender, mas... Efeito necessário. Acho que esse aí vai ter duas fases. Então... Porque esse aqui tá fácil demais. Então... Um ataque de área. Ah... Ainda não... Ainda não. Ainda não. É... É... Que no mínimo... Se eu imiter. Eu vou. Oh, calma! Ok. Eu não tenho ataques muito perigosos. Deixa eu curar a testa. E vamos de item. Voltar por ataque. Droga. Defende porque eu preciso curar o globo. Pronto. Vamos para ataque ainda porque eu acho que precisaremos de MP para outras batalhas. Eu tenho que ajudar com o item. Troca para o Oliver. Troca um pouco. Recuperar o MP. Out. Deixe. Olha. Eu vou. Agora vamos. Vamos para o item. Toma. Cancelar a etapa dela E... É, está com toda a cara de poder É uma etapa em duas etapas Então vamos gastar tanto tempo E assim Atacou os outros Mas nem causou muito bem Por isso que eu nem vou mandar o pessoal atacar com muita força Guardei o MP para a segunda etapa Eu desço que ela rola Porque... Pior de tudo é que ela... Se afasta Vamos ver Entendido Nem perdi Toma Já trocar por Oliver Procura Aester a bolsa chegar perto troca o item e a bola e vamos para segundo a galera cuida dele cuida dela vocês podem fazer isso vamos gente queria tá com item 100% tudo bem não morreu ainda vai vai vamos caramba pronto agora vamos para o que realmente tem essa né aqui ela vai se preparando para o ataque droga o que é ataca gente isso pode atacar droga todo mundo paralisado nossa ser mal você é muito mal aqui Aqui Out Era melhor quando ela rolava no chão Cancelei Eu não cancelei nada Droga Out Vamos cura gente É, isso aí parece que vai dar trabalho Tá longe demais Agora vamos voltar para o ofensivo Vamos aproveitar as breves Defende Não, não era isso que eu precisava defender Na hora eu nem vi Ok, vamos Defende, isso Perfeito Eles estão paralisados Perfeito Curei Agora Vamos lá! Deixa eu voltar pra cá Ataca! Não precisa fazer nada De esquecer o que eu trouxe aqui Vamos! Arrowflash Toma! De uma distância segura Arrowflash Defende! Droga O ruim de usar magia é que Não consegue curar tão rapidamente Ainda bem que ela é lenta pra caramba Pronto Agora vamos pro ataque Essa ai só fica fora do alcance dela Tá bem mais fácil a pro Info do que o Rei Tom A gente ataca Assim mesmo Não 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 Vamos pro ataque Isso! Ataque Não! Você ainda precisa defender Vamos lá gente! Isso! Pronto! É realmente bem mais fácil Vamos lá gente! Isso! Pronto! É realmente bem mais fácil Ah, uma coisa, será que você pode roubar duas vezes o... o chefe? Não sei... Rápido, Pea, roubar os cristais! Certo, deixe-la para Pea! Sacrificação! Eu sinto como se você tivesse acordado de um longo sonho, talvez de um curto, muito curto, que confuso! Um sonho sobre... algumas maneiras de... um monstro bovino, não estou feliz! Ah, meus queridos, e de onde vocês apareceram exatamente? Rainha Lola, você está ferida? Oh my... Um rosto estranho, esses olhos brilhantes... Grande sábio de Hamelin, em carne e... em pessoa... Jovem, sua foto não faz justiça, você é a visão, a absoluta visão! É que... Monge-se, você não está ferida! Ah, não estamos muito bem, Abu! Você não precisa se preocupar! Ah, isso, vai embora, vai! Sim, Majestade! Isso, vamos voltar para o Wyvern! Ah, tem mais um reino para salvar, né? Ah... Eu ainda não consegui me acostumar com a magia da Pi. Ela é uma bela maga, né? É, isso aí. Ok, sua magia é milagrosa. Parece que tem algumas páginas faltando no seu livro, Oliver. É a flor, isso, vamos descobrir sobre a flor aí, vamos! Isso, tudo isso já está bem estabelecido. Vamos ver o que tem nessa flor aí. Vamos fechar os olhos para não ficar cego com essa luz branca. Apis, pelo menos eu tenho você para falar. O que o Cáncel está fazendo. Pode ser certo? Seis, Apis... Apis, eu escorrei oselho do président de Arte. Apis. Apis, o might, o contínuo estava em estado de assidimento. Apis, apis, apis. Apis. Apis, apis... Apis. Apis, apis. Apis, apis... Apis. Isto é o mais problemático. A reina persiste no seu desejo de se envolver em as ações de Estado. Se a reina continua, ela pode perceber que é uma reina que agora regula o reino e a luta da terra. Não sabemos qual é a reina. Enquanto ela toma todo o reino! Não, isso é só o reino. Ok, como? Como? Não. Eu sei que você vai ser orgulhoso de mim. Hoje, o Conselho me deu a aprovação. Eu vou ser envolvido em as ações de Estado. Agora eu posso trabalhar para os melhores interesses dos meus subjetos. Eu tenho tomado um longo, difícil olhar para mim. E eu decidi colocar os meus subjetos primeiro, e fazer o que eu puder para ridir o mundo da guerra e da fama. Santa! Eu aprendi! Eu aprendi de uma existência de um antigo de tempos antigos da palavra com o poder de acabar tudo. Vou fazer a pena! Eu vou fazer você com aidez. Eu vou fazer o seu compasso, e salvarei meu subjeto e meu queijo da família. Um segundo, que pronto, eu vou trazer a luz da esperança de meu povo. Ok, sei o que você disse. O que foi isso, Pi? Ela estava crescida, então não era ela. Vamos lá, olhe para ela. Ela vai parecer exatamente com essa garota quando ela crescer. Então você acha que vimos a Pi do futuro? Se esse é o caso, seu reino pode existir em algum lugar. Me pergunto onde pode ser. Talvez possamos finalmente descobrir mais sobre a verdadeira identidade de Pi. Mas o mistério fica ainda maior. Bom, não sei, eu não sou fã de um conselho de 12. Eu não confiaria nele, eles definitivamente estão aprontando alguma coisa. Sim, pobre Pi. Você fala muito complicado. Ok, isso, vamos encontrar a próxima flor. Ok. Eu me pergunto, será que tem alguém que vende alguma coisa nesse lugar? Eu preciso... Tem um cara que já deu. Esse aqui é até que bem forte. Não, esse aqui. Olha isso. 196 de defesa, 123 de ataque. Uau. Esse cara aqui é promissor, hein? Bom, de todo modo. Esse aqui eu preciso livrar. Já deu tempo para você. Tem alguém que é nível 15? Não. Então... Vai um 16. vai, vai, vai. Ok. Só equipar esse cara. Maravilha. Salvar. E deixa eu procurar. Será que tem um governo de... Oh! Olha só quem está aqui. Ahn... Eu não achei que esse mundo seria salvo por alguém tão jovem. Ok. Obrigado pela parte que me toca. Alguém vende alguma coisa? Por enquanto não. Não. Nossa querida rainha que vai vender alguma coisa, né? Vamos ver por esse lado aqui. Ok, eu acho... Opa! Ah! Valeu! O que isso fosse importante? Ahn... Uau! Bastante coisa aqui, hein? Certo. Preciso criar um sorvete que aumenta a evasão. Não me interessa. Mas isso aqui é importante. Mas isso aqui eu já não tinha esse... Sprite Dew? Ah! Não, já tinha. Ok. Não, só coisas tão complicadas. Dá para conseguir isso aí. Certo. Bom, deixa eu criar isso aqui. Dois disso. Perfeito. E não posso criar mais um. Certo. E não posso criar mais um. Não, peraí. Peraí. Tem mais coisa aqui, não tem? Talvez, mas eu não posso fazer. De todo modo. Tem nada que eu posso fazer aqui, né? Ah, tem isso aqui. Isso não me interessa tanto. Certo. 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 Já conseguimos algumas fórmulas boas. Agora vamos embora, né? Para Hamelin. Que é longe toda vida. Vamos ver se ele vai mais rápido assim. E chegamos. Aqui está. Mesmo esquema, cara. Mas eu vou até antes do chefe e encerro o vídeo. Certo. O problema é que... Hamelin é um pouquinho maior, né? Não, o cara tem que parar na minha frente. Pronto. Você, por exemplo. Ok. Mostrar uma batalha. Ah, as outras são muito parecidas. Então eu nem vou. Ok. Eu devia ter colocado o marcacinho no grupo. Para ele vir aqui. Ah, para falar a verdade. Ah, dane-se esse marcacinho. Não sei se vale a pena usar ele. Porque ele vai ficar sempre atrás do óleo. É, mas ele não divide... É, experiência entre marcacinho e Zwayne. Como assim mesmo? Está muito bom. Ok. Tem uma galera aqui. Peguei pelas costas. Ok. Eu estou com um familiar metamorfoseável. Vamos lá. Acho que é a primeira parte ainda. Isso. Então vamos lá. Bigger Boggle. Perfeito. Agora vamos seguir. Ah, vou ignorar você. E... Mais para frente. Vamos pegar esse cara aqui. Até porque ele está de costas. Seguindo. Ah, pensei que ia enfrentar aquele cara junto lá. Mas... Deixa para lá. Bom. Esses aqui não dá para evitar muito. Então vamos. Ok. Seguindo. Ahn... Ahn... Já que está vindo para mim. Então vamos. Seguindo. Seguindo. Ahn... Acho que... Vai ter... Um save point. Depois disso aqui. Sim. Aí está. Mais gente para enfrentar. Ok. Ahn... Ahn... Sai para lá. Enfim. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar esses caras. Pô, nem precisava na verdade. Enfim. Eu podia ter feito isso em off. Vou ficar por aqui no próximo vídeo. Vamos enfrentar o chefe dessa área. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima.